E hoje é dia de falar sobre as combinações de cores mais interessantes com o azul mais claro. Oi gente, espero que vocês estejam bem. Começando mais um vídeo sobre combinação de cores aqui no canal. E hoje é a vez de falar um pouco mais sobre o azul mais claro. Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like logo no início. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, porque tudo isso me ajuda muito por aqui. E é aquilo né gente, as cores mais claras tem o poder de deixar qualquer look mais suave, mais delicado. O azul claro acaba potencializando um pouco esse efeito. Até por ser uma cor muito ligada à paz, à tranquilidade. Como você vai ver até o final do vídeo, também é um tom que combina muito bem com várias outras cores. Se tornando uma peça versátil no seu armário. E claro, não podemos esquecer que toda vez que falamos em azul, o jeans pode ser usado nas combinações. No caso do azul claro, aquele jeans mais clarinho, naquela lavagem um pouco mais suave, vai ficar perfeito em todas elas. E pensar no jeans como estratégia, principalmente nas combinações mais ousadas, é uma excelente ideia. Como já estamos acostumadas com o jeans no dia a dia, fica muito mais fácil aplicar as combinações de cores. Então, se você ainda está começando a se aventurar, ou não tem muita segurança para um look mais ousado, pode ser uma ótima saída. E falando em combinações que já estamos acostumadas, vamos começar pelas cores neutras, que são mais usadas no dia a dia. Quando a gente pensa nesse tom de azul mais clarinho, e a gente traz uma peça preta para este look, a gente cria um contraste muito grande. Trazendo peso e drama para o look, o que acaba quebrando um pouco a delicadeza do azul, e trazendo atitude para a produção. E como vocês já sabem, as peças pretas não criam harmonia sozinhas. Então, se você for usar um look ali, todo azul clarinho, com um sapato preto, é interessante trazer um cinto, uma bolsa, um colar, uma terceira peça, também na cor preta, para que faça aquele link e aquela harmonia de repetição, que não tem erro. E se a combinação com as peças pretas quebram a delicadeza do azul, as combinações com as peças brancas reforçam a delicadeza da cor, deixando o look mais suave, mais delicado. Além disso, eu adoro trazer cores mais claras para o outono e inverno, porque eu acho que é uma forma também de sair do óbvio, e deixar o seu look um pouco diferente, nessa estação que as cores são tão fechadas, tão profundas. Ainda falando em cores neutras, o cinza forma uma dupla perfeita com o azul claro. Além de estar super em alta no outono e inverno, o cinza traz um toque mais sóbrio, até mais moderno, para o azul mais clarinho, que, por sua vez, traz delicadeza, quebrando um pouco a dureza dessa cor que é tão séria. E é claro que os tons de bege e de marrom também não ficam por baixo. Eles criam uma combinação perfeita com o azul mais claro. O bege é sofisticado por natureza, e como ele não cria um contraste tão grande com o azul mais claro, ele remete bastante à elegância, ficando um look perfeito para ocasiões mais formais. Claro que você pode usar nas informais também. E o marrom, apesar de mais contrastante, ele também cria uma harmonia super interessante com esse azul mais claro. Vai ficar aquele look criativo, sem ousar tanto. Partindo agora para os neutros coloridos, que são aqueles tons que têm cor na sua pigmentação, mas que são muito mais opacos e suaves. Eu gosto muito de pensar no azul claro com azul marinho. Além de criar aquele look tom sobre tom, que é super elegante e fácil de pensar, ele cria um visual sofisticado e super adequado para o ambiente corporativo. E por mais inusitada que possa parecer, a combinação do azul mais claro com o verde militar é muito interessante. Até porque elas formam aquela combinação análoga no círculo cromático, que traz harmonia instantânea para qualquer look. Mas como aqui estamos brincando com intensidades diferentes, já que o azul claro é mais suave e o verde militar é mais opaco, a gente tem um look super fora do óbvio. E falando em inusitado, você também pode usar o mostarda, que é aquele tom um pouco mais opaco de amarelo com o azul mais claro. Nunca é demais lembrar que todas essas combinações podem ser feitas também nos acessórios, deixando o visual menos ousado, caso você seja um pouco mais discreta. Não é de segredo para ninguém que eu adoro laranja com azul. Quando a gente pensa no terracota, que é aquele tom de laranja mais terroso, um pouco mais discreto, um pouco mais suave, ele também vai criar uma combinação interessante com azul. Claro que um pouco fora do comum, mas eu prometo que será uma combinação que estará muito em alta no outono e inverno e que traz um toque diferente para qualquer produção. Além de ter uma forma aí um pouquinho menos ousada de usar o laranja. Eu sei que você vai estranhar essa próxima combinação à primeira vista, mas eu gosto muito de pensar no vinho com azul claro. O vinho é um tom mais sóbrio, muito sofisticado, que estará super em alta no outono e inverno. O azul claro vem quebrando um pouco essa sofisticação toda, essa profundidade toda, deixando o visual um pouco mais delicado, um pouco mais criativo e, é claro, vai acabar chamando um pouco mais de atenção do que o normal. E vocês sabem que eu sou super fã das combinações análogas, né? As combinações análogas são aquelas que se encontram lado a lado no círculo cromático e elas podem ir desde o mais ousado até quase que um tom sobre tom. Quando a gente mistura duas intensidades diferentes, como é o caso do roxo bem profundo, aquele berinjela, que é um roxo quase preto, com o azul mais clarinho, nós teremos sim um contraste, mas traz uma harmonia muito grande para a sua produção, misturando todo esse mistério do roxo com a suavidade do azul claro. Aí também é uma ótima forma de trazer o jeans para a produção, deixando o visual um pouco mais casual. Agora, se você começou a se aventurar no mundo das cores agora, não quer ousar tanto, as cores claras são a melhor opção. Até porque o azul claro combina com todas, sem distinção. Você pode escolher aquele visual monocromático, usando o azul clarinho da cabeça aos pés. É um visual muito elegante, que ajuda a alongar a silhueta e, além de tudo, é muito fácil de pensar no dia a dia. Você pode apostar também nas combinações análogas, que, como já falamos aqui, são muito harmônicas, como é o caso do verde menta e do lilás. Eles vão criar uma harmonia instantânea com esse azul mais clarinho e deixar o seu look muito delicado, mas com aquele toquezinho criativo. Outra ideia é partir para a combinação complementar, que é a mais contrastante e chamativa de todas, usando esse azul mais clarinho com o coral ou com o laranja claro. Por mais que a combinação complementar seja chamativa, quando a gente traz esses tons mais clarinhos, o contraste não é tão grande, o que acaba deixando todo o visual mais discreto. E vocês sabem, né? Eu adoro azul com laranja em todos os seus tons. Eu gosto muito de pensar também no azul claro com o rosa mais clarinho e com o amarelo mais clarinho. Por serem cores ali candy color, todas mais claras, vão deixar o seu visual suave na medida certa. Agora, se você gosta de ousar, também temos combinações bem vibrantes com o azul claro. Além do tom sobretom com o azul pique, que é claro que é um look muito fácil de usar no dia a dia, que vai criar aquela harmonia instantânea para a produção, eu gosto muito de pensar no azul claro com os verdes. Verde bandeira, verde lima, que são tons um pouco mais vibrantes. O azul claro, nesse caso, vai quebrar um pouco a vibração, deixando o visual mais delicado, mais suave e perfeito para qualquer ocasião. O amarelo também vai criar uma combinação muito interessante com esse azul mais clarinho. Até porque, gente, na minha opinião, o amarelo acende qualquer produção, deixando tudo mais criativo e cheio de energia. Assim como o laranja mais vibrante, que eu não preciso nem falar, né, gente? O laranja é energia, vai deixar o seu look a cara da trimavera-verão e o azul claro acaba trazendo um pouco mais de delicadeza para essa vibração toda. Outra combinação que eu tenho certeza que vocês vão torcer o nariz à primeira vista é do azul claro com o vermelho. Por mais inusitada que possa parecer, é uma combinação que traz criatividade, que chama atenção e vai ajudar a tirar qualquer produção do óbvio. O pink também é uma ótima opção. Ele vai trazer energia, vai trazer modernidade para o azul mais claro. Eu já falei em alguns vídeos, mas não custa repetir, que o pink é uma cor excelente para quem não está tão acostumado assim com as cores mais vibrantes, porque ele combina com quase tudo. E por fim, o roxo vibrante, né, gente? Ele vai criar uma harmonia análoga, vai deixar o seu look super interessante, porque traz todo esse toque misterioso, poderoso, que o roxo traz para a produção, equilibrando ali com a delicadeza e a suavidade do azul. Mas agora eu quero saber de você, qual foi a sua combinação favorita. Deixe aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E se você ainda não viu meu vídeo sobre combinações de cores com mostarda, eu vou deixar linkado agora no final. Um beijo e até o próximo vídeo.